Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vai para mais um vídeo? Nosso vídeo de hoje é sobre organização, planejamento e a nossa rotina da manhã. Alguns vídeos atrás eu falei sobre a nossa rotina, eu mostrei como é a nossa rotina aqui de casa. E eu comentei nesse vídeo que eu não usava horários para me organizar, mas as coisas mudaram, porque tudo muda. Às vezes muda, né? Para melhor. Então os meninos começaram a estudar e eu senti a necessidade de agora voltar até horários. Eu já fiz rotina com horário, mas no vídeo que eu fiz eu disse que não estava usando horários, porque eles estavam em casa. Então eu conseguia me organizar sem manter aquela regra de horário, hora para dormir, hora para merendar, hora para almoçar, hora para acordar. Mas agora a gente precisa de horário, porque tem que acordar cedo, tem a hora de buscar eles, tem a hora de fazer o almoço. Então eu fiz uma nova rotina e vou hoje compartilhar com você. Esse vídeo será sobre a nossa rotina da manhã. Nos próximos vídeos eu faço um da tarde e um da noite. E eu tenho dois recados importantíssimos para dar para você. O primeiro é o nosso sorteio que eu fiz aqui no canal. Alguns vídeos atrás, vou colocar esse vídeo aqui em cima para você ir lá se você não viu. Eu preciso que todo mundo vá lá e olhe se está direitinho as regras, porque eu vou fazer o sorteio no próximo dia 30 desse mês. O sorteio será dia 30 das camisas que eu mostrei nesse vídeo, que eu já botei aqui em cima. Então se você não está participando do sorteio, corre lá para participar. É muito simples. A outra notícia muito importante que eu quero compartilhar com você é que a minha aliança chegou. Ei, a minha aliança chegou! Lembra que eu comentei em algum vídeo que a minha aliança tinha ido para a Romanel, porque estava feia? Então a minha aliança chegou, chegou hoje, fui pegar hoje e eu vou compartilhar com você. Cadê? Essa é a minha aliança. Eu não vou tirar mais do dedo, prometo. Vou tirar agora porque está assim o negócio. Vou tirar o papel, pronto. Pronto. Estou de aliança e não tiro mais do dedo. E antes da gente ir para a nossa rotina, para eu mostrar para você a nossa rotina, eu quero ler com você um versículo que está em Provérbios. Para você ver como rotina, organização e planejamento estão na Bíblia. Provérbios 31, 15. Vamos lá ler comigo. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Essa é a mulher virtuosa. Lê em casa, lê aí para você meditar nessa palavra. Que a mulher virtuosa, ela acorda cedo, ela faz o alimento para os de casa. Os seus braços são fortes. Você vai ter um vídeo especial só sobre a preguiça. Mas vamos lá agora conhecer a nossa rotina. Bora, cuida amiga! Então, essa é a nossa rotina. A nossa nova rotina da manhã. Se você tem em casa, impressora, se você tem um programa de edição, é muito bom fazer a sua planilha de horários. Mas como eu estou sem impressora, não tenho impressora aqui em casa. E não queria perrear ninguém, nem tenho tempo para ir para a lan house. Eu fiz assim mesmo, bem improvisado em casa. E vou agora compartilhar com você. Então, a gente começa bem cedo já, ó. Logo cedinho, às 5h40, é o despertar. É a hora que eu preciso acordar para me organizar. Eu gosto sempre de, assim que eu acordo, eu gosto de ler a Bíblia. Então, aqui tem falar com o pai e a minha Bíblia. Às 6h, acordar. É a hora de acordar os meninos. Para quê? Para tomar banho, para escovar os dentes, para lanchar. Eles não costumam tomar café de manhã, mas às vezes a Belinha pede para comer. Às 6h30, quase prontos. Arrumar a cama. Eles arrumam a cama deles, os dois. O Berg tem 8 anos e a Bela tem 5 anos. Os dois arrumam a cama. Às 7h da manhã, partiu escola. É a hora que eu vou deixar eles na escola. 7h30, casa limpa. 7h30, eu começo a organizar a casa. Varrer, lavar as louças. E alguma coisa que tenha para fazer de extra. Lavar alguma roupa, organizar a sala. Eu começo às 7h30, a organizar a sala. E 8h, meu devocional. É a hora que eu leio a Bíblia, mais uma vez, com mais cuidado. Com um tempinho a mais. É o tempo que eu oro, que eu gravo vídeos às vezes. Aquele vídeo que é quase ao vivo. É essa hora que eu gravo. Eu oro, leio a Bíblia, toco violão. Às 9h, atualizar. 9h, eu uso esse tempo para postar no Instagram. Para responder e-mails de vocês. Para responder comentários. Eu costumo sempre fazer isso às 9h da manhã. 9h30, começar o almoço. Segundo o cardápio. Eu estou seguindo o cardápio. É na hora do almoço. Então, eu vou fazer o almoço. Já começo às 9h30. 10h30, partiu escola. É o horário que eu vou pegar os meninos na escola. Como a escola é um pouco distante. Eu vou de ônibus. Eu preciso sair um pouco mais cedo. Para chegar lá às 11h. Então, eu vou sair de casa. Preciso sair esse horário. 10h30. 11h30, terminar o almoço. É a hora que eu chego em casa da escola. Já com os meninos. Então, nessa hora eu vou cortar alguma verdura crua. Fazer um suco. E eles vão tomar banho nesse horário. 12h. Hora do almoço. A gente ora para agradecer ao Senhor. E almoça às 12h. 1h da tarde. É a hora do descanso. Está um pouco escuro. É a hora do descanso. 1h da tarde. Ele já tem almoçado. Já tem tomado banho. Já estão os dois prontos para descansar. Esse horário é livre. Às vezes eles ficam assistindo um pouquinho. Às vezes eles vão se deitar. É um horário livre. Depende do dia para poder eu resolver o que eu vou fazer nesse horário com eles. E esse é o nosso planejamento da manhã. Nossa rotina da manhã. De segunda a sexta. Sábado e domingo é um pouco diferente. Porque eles acordam mais tarde. E as coisas mudam um pouquinho. Então, essa é a nossa rotina da manhã. Tem sido há quase 15 dias. A gente está se adaptando. Já teve dia de faltar aula. Porque a gente acordou tarde. Teve um dia na primeira semana. Foi na terça-feira da primeira semana. Que eu me acordei cedo. Mas fui inventar de dormir de novo. Me levantei. Era 7h15. O celular não despertou. Os meninos não acordaram. E eles faltaram aula por causa disso. Porque eu esqueci do tempo. Fui cochilar. E não acordei na hora certa. Mas existem exceções. Tem dias que a gente muda um pouco. Tem dias que não dá para cumprir realmente. Segundo o roteiro da semana. Mas eu quero muito. E eu gosto muito de fazer. Conforme essa listinha. Esse roteirinho. Porque eu me baseio. Aí você me pergunta assim. Carinha, mas para que escrever? Para que você ter um papel colado na geladeira. Ou na porta do seu quarto. Ou num lugar bem visível. Que você possa estar sempre ali lembrando. Para que? Eu vou usar um exemplo bem claro. Se você está em uma estrada. Indo para algum lugar. Indo para um passeio. Para uma viagem. Você sabe o que tem que fazer. Mas se você não tem um mapa. É capaz de você se perder. Não é verdade? Então da mesma forma. É a nossa rotina. É o nosso dia a dia. Quando nós temos um mapa. O nosso roteiro. A nossa rotinazinha diária. É como se fosse um mapa. É o que nos direciona. A cumprir todas as missões. Durante aquele dia. Então é muito mais simples. Você ter um papel. Você escrever. Você colocar as suas ideias. Num papel. Se planejar. Se organizar. O dia flui. É gente. É maravilhoso. Termina o dia à noite. A casa está mais ou menos organizada. O dever de casa está feito. Eu sei que isso é a rotina da tarde e da noite já. Mas quando nós começamos o dia bem. O final vai ser ótimo. Arruma a cama. Logo que acordar. Olha. Quando você arruma a cama. Você já arrumou 80% do seu quarto. Sim. 80% do quarto. É arrumado. Quando você arruma a sua cama. Você vê a cama arrumada. O quarto já está quase arrumado. Então crie esse hábito de arrumar a sua cama. De acordar de manhã. Fazer a sua oração. Ler a palavra de Deus. Se alimentar. Alimentar o seu espírito. Porque o seu dia vai fluir muito melhor. Com certeza. E esse foi o nosso vídeo de rotina. Planejamento. Espero que você tenha gostado. Que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida. Deixe aqui nos comentários. Eu tenho uma amiga que ela pediu. Para eu fazer um planejamento para ela diário. Mas eu não esqueci, amiga. Eu vou fazer. Vai dar certo, viu? Me aguarda só mais um pouquinho. Que eu estou me organizando. Para te mandar o teu e-mail. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.